Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eric de Matemática. Venho hoje trazer uma aula bem bacana para vocês. Uma aula sobre a tampinha do litro de refrigerante, sobre o botão de uma camisa, sobre um anel. Hoje vamos falar de tudo isso. Vamos falar de círculos, mas mais especificamente vamos falar de área de círculos. Então, corre lá e pega o seu caderno, seu lápis e volta para a gente continuar a nossa aula. Antes de iniciarmos, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do oitavo ano dos anos finais do ensino fundamental. A unidade temática é Grandezas e Medidas. O objeto de conhecimento é Área do círculo e comprimento de sua circunferência. A habilidade trabalhada é EF08MA19, resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas utilizando expressões de cálculo de área, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medida de terrenos. E o objetivo dessa aula é calcular a área de círculos. Bom, agora vamos para a nossa aula. Como eu disse no começo, nossa aula é sobre círculos. E eles estão em todos os lugares, até mesmo no nosso corpo, como no formato da íris do nosso olho. Bom, círculos estão em todo lugar, não é? Acho que podemos concordar nisso e continuar nossa aula. Beleza? Mas, agora, o que é Área? Área é a superfície ocupada por uma figura plana. Observem bem a tela. Temos aqui, de vermelho, um triângulo. A área desse triângulo é toda a superfície vermelha, ou seja, todo o triângulo. Em amarelo, temos um quadrado. Assim como no triângulo, toda a superfície amarela representa a área do quadrado. Por último, temos o círculo azul. Tudo que está em azul representa a área do círculo, ou seja, o círculo inteiro. Entenderam, pessoal? Agora, vamos continuar aprofundando no círculo. Bom, a área do círculo tem uma forma bem distinta das demais fórmulas, ou equações, das outras figuras planas. A é igual a π vezes r ao quadrado, ou πr ao quadrado. Essa é a forma tradicional que encontramos a equação para a área do círculo. Vamos ver com bastante atenção o que significa cada um desses termos. A significa área, r, o raio do círculo. O raio é a medida que está representada nos dois círculos que estão aí na tela. Reparem só. O que representa esse π? Vocês sabem? π é a representação de um número irracional. Lembrando que números irracionais são números que não podem ser representados na forma de razão. Em outras palavras, não existe fração que represente esses números. π é um número irracional muito conhecido e muito usado quando tratamos de circunferências e círculos. E usado na matemática, na física e na engenharia. π tem esse valor que está aqui na tela. Ele possui infinitas casas decimais. Essas são apenas algumas delas. Mas, agora, vamos continuar. Vamos ver outro formato de visualizar a fórmula. A é igual a πd² sobre 4. Onde d é o diâmetro do círculo. E o diâmetro é essa medida representada nos dois círculos que estão aqui na tela. Mas, por que a fórmula mudou tanto assim? O raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Ou seja, a metade do diâmetro. Assim, ao colocarmos d sobre 2 elevado ao quadrado, na fórmula original, chegamos à fórmula adaptada, como podemos ver aqui na tela. Vamos ver um exemplo agora? João encomendou um bolo redondo para seu aniversário, com um papel arroz, com uma foto sua e de sua família no topo. Qual a área desse papel se o raio do bolo é de 20 centímetros? Bom, relembrando a fórmula, temos que A é igual a πr². Então, A é igual a π vezes 20², que é igual a π vezes 400. Aqui, precisamos escolher um valor para arredondar π. Vamos considerar π igual a 3,14. Assim, A é igual a 1.256. Mas é só isso. Não! Não podemos esquecer que precisamos de uma unidade aqui. Como o raio foi dado em centímetros, a unidade será em centímetros quadrados. Agora, vamos para outro exemplo? Sabendo que o diâmetro de uma tampinha de garrafa de refrigerante é de 30 milímetros, qual a área da superfície dessa tampinha? Bom, aqui nós temos dois caminhos para resolver. E vocês verão que chegaremos na mesma resposta. Primeiro, vamos jogar na fórmula com o diâmetro. A é igual a πd² sobre 4. D é igual a 30. Então, A é igual a π, 30² sobre 4, que é igual a π vezes 900 sobre 4, que é igual a π vezes 225, pois 900 dividido por 4 é igual a 225. Novamente, vamos arredondar o π para 3,14. Então, a área é igual a 706,5. Correto? Ainda não. Não podemos esquecer da unidade, que nesse caso é igual a milímetros ao quadrado. A segunda forma de calcular essa área é, inicialmente, calcularmos o raio. Como R é igual a d sobre 2, como vimos antes, então, o raio, ou seja, R, é igual a 15 milímetros. Agora, resolvemos de forma mais direta, aplicando na equação. A é igual a πr². A é igual a π vezes 15², que é igual a π vezes 225. Fazendo π igual a 3,14, temos aqui A é igual a 706,5 milímetros ao quadrado. Jamais podemos esquecer a unidade aqui. Beleza, pessoal? E, vejam só, temos duas formas diferentes de pensar e ainda chegamos na mesma resposta e ambas corretas. Agora, chegou a sua vez de praticar. O inverno está acabando e Diego resolveu construir em sua casa uma piscina circular de 5 metros de diâmetro. Qual será a área ocupada por essa piscina? Vocês terão um minuto para resolver essa questão. Vamos lá? E aí E aí O inverno está acabando. Bom, pessoal, vamos corrigir? Aqui também temos duas formas de calcular a área desse círculo, dessa piscina. Primeiro, vamos calcular diretamente com o diâmetro A é igual a π vezes d² sobre 4. Então, A é igual a π vezes 5² sobre 4, que é igual a π vezes 25 sobre 4. Finalmente, π vezes 6,25. Mais uma vez, vamos considerar π igual a 3,14. Então, a área é igual a 19,625. Não faltou nada, não? A unidade. Vocês não podem se esquecer de colocar metros ao quadrado. Agora, vamos para a segunda forma. Bem, assim como fizemos nos nossos exemplos, podemos calcular a área através do raio. O raio é a metade do diâmetro. Então, r é igual a 2,5 metros. Agora, A é igual a π vezes r². Então, A é igual a π vezes 2,5², que é igual a π vezes 6,25. Novamente, fazendo π igual a 3,14, então, A é igual a 19,625 metros quadrados. Jamais se esqueçam das unidades. Bom, mas essas medidas são exatas? Não, né? Nós fizemos uma aproximação para cada uma das situações usando π igual a 3,14. E isso gera um erro. Temos aqui uma tabela com o resumo dos nossos dois exemplos e do nosso problema. optei por colocar o raio de cada um dos círculos e também a área que calculamos. E que tal a gente usar um site que já nos dá pronto esse cálculo? Bem mais fácil e simples para comparar os nossos resultados. Bom, vou apresentar a vocês o GeoGebra. Para acessar o GeoGebra, basta digitar geogebra.org ou pesquisar GeoGebra no Google e clicar no site. O site abrirá na página inicial, como vocês podem ver. Para encontrar a seção que queremos, vamos clicar em Start Calculator. Esse tópico azul. E aqui temos uma das ferramentas matemáticas do GeoGebra. Nela, podemos colocar funções e calcular diversas coisas, inclusive áreas. Para calcular áreas, temos que ir aqui em cima, em Gráfica, e clicar. Aqui, vemos diversas opções. Para a aula de hoje, vamos escolher Geometria, pois estamos lidando com áreas de figuras geométricas. Vejam só como o site muda bastante e aparecem ícones e ferramentas básicas aqui do lado esquerdo. Pois bem, é aqui que vamos focar. Clicando em Mais, vão aparecer muitas ferramentas. vocês vão correr as ferramentas até acharem círculo, centro e raio. Atenção aqui, temos duas opções, círculo, dados, centro e um, e círculo, centro e raio. cuidado para não clicarem na errada. Então, vamos lá. Agora, estamos prontos. Vamos fazer o primeiro círculo, clicando em qualquer lugar na tela. Aparecerá uma janela pedindo para digitarmos o raio. Vamos digitar 20, então. Cliquem em OK ou aperta em Enter. Vejam que o círculo aqui nem apareceu. Para aparecer o círculo inteiro, vamos clicar no símbolo de menos que está no canto direito inferior. Várias vezes até conseguirmos visualizar o círculo por completo. E depois, mais algumas vezes para termos espaço para os próximos círculos. Mais ou menos uns 5 cliques foram suficientes para mim e devem ser para você também. Em seguida, vamos clicar do lado de fora do círculo. mas não muito próximo para fazer o próximo círculo. Novamente, a janela vai aparecer. Dessa vez, vamos digitar 15. E um novo círculo aparecerá. Vamos repetir o processo e digitar 2,5. o terceiro e menor círculo vai aparecer. Bom, temos os três círculos, certo? Agora, precisamos encontrar as áreas. Para isso, vamos procurar nas ferramentas da esquerda até encontrar a área e clicar sobre a ferramenta. Bom, agora vem a parte final. Basta clicar sobre os três círculos e você vai ver as áreas deles aparecendo na tela. viram como é fácil e legal? Agora, vamos voltar para a nossa tabela para comparar os valores. Para 20 centímetros encontramos 1.256,6 centímetros quadrados. Para 15 milímetros a área encontrada foi de 706,9 milímetros quadrados. E por último, encontramos 19,6 metros quadrados para 2,5 metros. Percebem as diferenças? Elas acontecem porque nós fizemos uma aproximação para o π para calcular as áreas. O programa utiliza outra aproximação, outro arredondamento. Então, chegamos a resultados diferentes. Mas, vocês podem bem observar que a diferença não foi tão grande. Se você fizer as contas na calculadora do celular que tem o valor de π, você encontrará valores diferentes. Tudo isso acontece porque usamos processos diferentes para o cálculo. Beleza, pessoal? Bom, nossa aula está chegando ao fim. Na aula de hoje, nós relembramos círculos e relembramos áreas. Vimos como calcular a área de círculos e de duas formas diferentes. Vimos também um software que calcula essa área para nós. então, aproveitem esse novo conhecimento e meçam o raio ou o diâmetro de álcool circular que encontrarem na casa de vocês. Pode ser um prato, uma vasilha, qualquer coisa mesmo. Com esse valor em mãos, calcule a área desse círculo. Se cuidem, galera. Tchau, tchau. Até a próxima e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. e não se esqueçam,